Hora da notícia! Trago pra vocês várias novidades sobre o ator turco, Djan Yaman, então fiquem ligadinhos nesse vídeo pra ficar por dentro das novidades do nosso astro turco. Antes, eu só peço pra você, e é rapidão, que você vá deixando nesse vídeo aquele like especial que faz toda a diferença. Eu também convido você pra me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, não vão perder mais tempo, bora então ficar por dentro das últimas notícias do ator turco, Djan Yaman. Vamos então a algumas novidades e vídeos novos. Aqui vocês podem ver Djan Yaman no aeroporto, tirando foto com os fãs. Aqui mais uma foto. E aqui também uma foto especial de Djan Yaman com o chefe de cozinha, Luca Golino, no restaurante Heila Santicabadia, ontem à noite. E aqui uma foto exclusiva de uma fã, que está no Instagram Djan Yaman Fan Club Itália. Fotografou pra nós o ingresso, e assim a gente consegue ver como é esse ingresso para participar dessa turnê Quebrando os Muros Tour nas Casas Noturnas. Aqui ela adquiriu o ingresso desse último encontro que Djan Yaman teve com seus fãs na Arcádia. E aqui temos um momento de total carinho e amor de Djan Yaman com seus fãs. Um vídeo fofo. E aqui é um vídeo que foi filmado por adolescentes, dá pra ver eles aqui no canto, aguardando a chegada do astro turco Djan Yaman. E vários fotógrafos também estavam ali para registrar mais esse momento importante do Quebrando os Muros Tour. E Djan Yaman tem feito algumas declarações falando como ele anda se sentindo participando desses eventos em cidades italianas. E aqui segue algumas fotos que o próprio ator turco publicou em seu Instagram com esse texto, que eu vou ler pra vocês agora. O ator turco disse assim, Ragusa, Cecília, até breve, com um coraçãozinho. Um agradecimento especial à minha equipe, que torna possível o que eu quero e organiza tudo direitinho. E marcou ali cada um dos envolvidos nesse importante evento. E aqui Djan Yaman fez mais um agradecimento agora em relação à noite que ele considera maravilhosa que ele teve em seu evento Quebrando os Muros Tour em Ragusa. O astro turco falou assim, Noite maravilhosa, no Kaola Max, em Ragusa, música boa, pessoas fantásticas, boas-vindas, nós nos divertimos, tal como eu disse. E também postou um videozinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Dá uma olhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aqui veja alguns cliques que foram feitos enquanto Djan estava no aeroporto. Eu já tinha mostrado pra vocês uma fotinha dessas, mas aqui dá pra ver em ângulos diferentes, já que foram várias fotos. Então é isso pessoal, aqui vocês ficam por dentro de todas as novidades e atualizações sobre o ator turco Djan Yaman. É um videozinho rápido trazendo pra vocês várias atualizações, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando. Deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!